Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar desse maravilhoso aqui, o 212 Vip Rosé de Carolina Herrera, que para mim esse daqui é o melhor dessa linha. Assim, porque a Carolina Herrera tem vários perfumes, mas essa linha que chegou depois, que tem o NIC, tem o Vip Dourado, e daí tem aquelas edições especiais que eles fazem, né? Para mim são os melhores dela, porque são perfumes que sempre tem boas saídas, né? Esse daqui eu acho que é um dos mais vendidos, esse meu mesmo é o quarto, eu tive três só desse frasco e uma bolinha assim, que foi edição limitada, que saiu, né? Esse meu é um frasco de 80ml, e está com uns 30ml. Então, vamos lá, né? Vip Rosé, ele é um lançamento de 2014, nas notas de topo ele tem champanhe e notas frutadas. No coração tem flor de pêssego, e no fundo ele tem almisca branco, notas amadeiradas e uamba. E o que eu sinto mais nele, né? Que eu acredito, como todo mundo sente, é o champanhe. Ele é um perfume extremamente sexy. Esse perfume divide opiniões, porque muitos falam que ele não exala, outros falam que ele não fixa bem, outros falam que ele é doce. Eu acho assim, em mim, pra mim, ele é maravilhoso. Tanto é que quando eu comprei ele, na época que eu comprei ele a primeira vez, eu comprei ele junto com o Olympia da Paco Rabanne, aquele Olympia tradicional, que teve uma época que eu tinha até backup dele, que eu era mais louca ainda, né? Cada vez é uma loucura diferente, cada ano, né? Cada época, é assim. Então, teve uma época aí, acho que foi 2019, que eu fazia backups de perfume, e eu tinha backup do Olympia. Então, quando eu comprei a primeira vez, ele eu comprei junto com o Olympia, e eu achei ele parecido um pouco com o Olympia, né? O que diferencia, na minha opinião, é a nota de champanhe. Não sei porque eu acho que ele tem alguma coisa, assim, do Olympia. A diferença é que ele tem champanhe, o Olympia tem aquela nota de coco, né? Mas, assim, eu falo em comparações, assim, gente, de ser doce, eu acho ele doce. Porém, eu acho que ele fica melhor no frio. Tem perfumes que fica melhor, igual perfume pra verão, você vai usar no frio, ele não fixa e não exala tão bem, né? Ele exala, ele fixa, mas não é aquela coisa, assim, que todo mundo vai sentir, né? Então, pra o frio, é claro que você tem que usar um desse. Mas, eu acho ainda que, apesar dele ser um perfume doce, ele tem uma... Aquela coisa, assim, que dá pra usar durante o dia, sabe? Não é aquele doce estilo Scandal, né? Olympia, Lavia DP, assim mesmo... Meu Deus, ontem eu tava num lugar quente, quente, e uma pessoa tava usando o Lavia DP. Gente, ele é um perfume maravilhoso, mas eu não me imagino usando o Lavia DP no calor. Então, já esse daqui dá pra usar, sabe? Ele é um perfume que ele projeta, e ele projeta, assim, ele projeta há pouco, umas duas horas. Mas depois ele fica com aquele cheiro maravilhoso, quem chega perto sente, né? Mas, como eu sempre falo, o perfume é aquela coisa de pele. Uma pele, ele projeta mais, outra menos, vai dar hidratação, né? Cada um tem um pH diferente. Então, ele fica aquele perfume muito sexy, quem chega perto vai ver que tá perfumada. Em mim, ele fica assim, né? E em algumas pessoas também, que eu já tive a experiência, né? Mas é um perfume maravilhoso, sim, pra um dia romântico, uma tarde chuvosa, um dia frio. E até pra usar num dia normal, assim, como tá hoje aqui, né? Quer dizer, normal não, tá quente, abafado, né? Mas até assim ainda dá pra usar ele, usar menos. Mas, durante os outros dias, primavera, noites frias, inverno e tudo, ele fica perfeito. Ele é um perfume que eu sempre tenho, gente. É divino esse perfume aqui. O 212 Vip Rosé, de Carolina Herrera. Tá bom, lindos? É só isso que eu ia falar pra vocês, porque esse perfume aqui já é o quarto. E desde que eu tenho um canal, eu sempre tenho ele e nunca falo. Vai chegando o outro, chegando o lançamento, né? E contrato de tip nacionais e tudo. E o bichinho ficando lá no canto. Aí, quando foi esses dias, eu olhando, falei, vou fazer um vídeo do Vip Rosé. Então, é isso que eu trago pra vocês. As minhas impressões sobre esse maravilhoso. Tá bom, queridos? Um beijão pra você. Tchau!